Agora é a hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. E 2x0, como é que vai ser para o jogo contra o Grêmio, cara? Tu acha que o Fluminense vai poupar a gente visando o segundo jogo contra o Serro? Não, vai força total. Qual é que é o pensamento do Fluminense para essa partida de amanhã às nove da noite? Bom, então, Edu, Fluminense na Libertadores, cara, vou fazer uma análise um pouquinho maior. A gente ficou em primeiro do grupo, a gente ficou na frente do River Plate. O Fluminense não é mais aquele Fluminense de dois anos atrás, que era vitrine no Brasil para exportar jogador, que participava do brasileiro só para brigar para não cair. Então a gente vem bem, a gente fez uma boa primeira fase, terminamos em primeiro. com adversários difíceis, acho que até que era o grupo mais equilibrado, mais complicado da Libertadores. E a gente amassou o Serro Portenho lá no Paraguai. Tudo bem que o Serro vinha de 45 dias de inatividade, sem um jogo oficial, mas a gente amassou o Serro. Teve sim um lance que foi ridículo. Foi o juiz, cara, a primeira vez na vida que o Fluminense foi beneficiado em Libertadores, o juiz anulou com um gol muito legal do Serro Portenho. O lateral estava dando condição, assim, dois metros de condição. Eu não sei se o VAR estava dormindo, estava fazendo lanche ou tomando uma cervejinha, né, com aperitivo. Mas foi ridículo. Mas, enfim, isso não anula o que foi o jogo. O Fluminense amassou o Serro Portenho no primeiro tempo, no segundo tempo, e só não fez o terceiro porque um atacante lá perdeu um gol inacreditável. Sem goleiro, praticamente. Em relação a essa partida para o Grêmio, cara, não acho que o Fluminense vai poupar muito jogador, não. Até porque a classificação já está um pouco garantida. O jogo de volta é no Rio de Janeiro. Não precisa fazer viagem para enfrentar o Grêmio aqui no Maracanã, né, com a volta do Maracanã. Aí, depois da Copa América. Então, acho que a gente não vai poupar muita gente, não. E eu estou esperançoso do Fred poder voltar de lesão. Talvez jogar alguns minutos, não tenho certeza. Mas acredito que não vai poupar, não, cara. O Roger Machado vai botar a força máxima aí. Tá aí, como é que está o trabalho do Roger aí no Fluminense, cara? Como é que vocês estão avaliando o trabalho do Roger? Olha, eu vou falar por mim, tá? Eu gosto muito do Roger Machado. Como eu gostava também do Adair Helmer, eu tenho paciência, tá? Com o treinador, não sou de emitir julgamentos, assim, com três, quatro meses de trabalho. Eu gosto de dar tempo. Eu achava fantástico, né, a passagem. Eu achei fantástica a passagem do Renato pelo Grêmio. Muito por isso também, né? Por o tempo que ele ficou, pela identificação, pelo trabalho que ele conseguiu implementar. E tomara que o Roger Machado siga esse caminho, tenha essas oportunidades que o Renato teve lá no Grêmio, que a torcida do Fluminense possa ter paciência com ele. Lembrando que o Fluminense é um clube com 700 milhões de reais de dívidas. É um clube que tem uma torcida grande, porém não é aquelas top 3, 4, 5, né? A gente tem uma receita boa, mas tem muita dívida e tá vindo de péssimas administrações. Então, acho que parece que essa agora tá organizando a casa e tá dando tempo aí pros treinadores poderem fazer o seu trabalho, né? O Odair colocou a gente na Libertadores. Perdão, passou um avião ali. E o Roger tá aí fazendo, dando essa continuidade. A gente eliminou o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil. Sem muitos custos. Pra mim, o Red Bull é uma das melhores equipes do Brasil no momento, né? Tá entre as cinco aí. Então, o Fluminense tá bem forte. Eu acho que isso é muito do dedo aí do Roger Machado, da nova administração, do comprometimento de jogadores. Alguns até questionáveis. A gente pegou Egídio, Fred, renovou com o Nelê, Matheus Ferraz, jogadores com uma idade bem avançada aí que vieram de insucessos recentes na carreira, né? Rebaixamento com o Cruzeiro, enfim. E a gente tá dando conta aí, tá mesclando, né? A base, jogadores da base, de Xerém. A boa base de Xerém, como tem a boa base aí do Grêmio, né? O Xerém é muito, é uma fábrica de talentos mesmo, de craque. A gente tá mesclando aí os moleques, os mais experientes e identificados com o clube e com o templo, né? Pro comando poder implementar aí o que se entende aí de futebol, né? Não aquela coisa a toque de caixa de seis meses, demite, contrata outro. Que eu acho que não é o caminho pra se estruturar um clube, né? Opa, e aí, tudo certo? Isso que tu acabou de assistir foi um corte do Redação. Redação Pachola que agora vai ao ar de uma maneira mais compacta, digamos assim, né? Dá uma e meia até as duas e meia da tarde todos os dias. Se tu curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto, te inscrever aqui no nosso canal e, claro, se possível, clica ali no botãozinho de Seja Membro. Tu vai curtir o que tem ali. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho